E hoje nós vamos falar sobre linhas de crédito, o fomento aos microempreendedores e também as pequenas e médias empresas do estado de São Paulo. Nós temos o prazer de receber aqui o presidente da agência de fomento Desenvolve São Paulo, Ricardo Brito, obrigada por estar presente aqui nesta primeira temporada do podcast da Lespe. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, estamos muito felizes do ponto de vista da Desenvolve de vir aqui contar para vocês o que a gente faz. Afinal, nós temos a Desenvolve e a Investe São Paulo, qual a diferença das duas? A diferença é que a Desenvolve é o braço financeiro do estado de São Paulo, então a gente financia empreendimentos no estado de São Paulo. Enquanto a Investe tenta facilitar esses empreendimentos, então o empresário pode procurar a Investe para ser orientado sobre a melhor cidade, a forma melhor de encaminhar o seu projeto. A Desenvolve São Paulo, ela dá linhas de crédito aos paulistas, como que funciona isso, se você puder colocar na prática? Sim, a nossa missão, e missão muito valiosa, é democratizar o crédito no estado de São Paulo. Então, são muitos os empreendedores com boas ideias, capazes de gerar aumento de produtividade, renda e emprego no estado, que não conseguem crédito, não conseguem crédito na rede privada. Então, conceitualmente a Desenvolve é esse agente financeiro que a princípio vai fazer o crédito chegar onde ele não está chegando, quer dizer, vai fazer o crédito chegar ao empreendedor que está com dificuldade de conseguir crédito na praça. Mas para isso, vocês têm limites? Qualquer pessoa pode chegar e pedir um crédito? Como funciona? O problema do empreendedor que não consegue crédito na praça é, em geral, porque ele não consegue dar a garantia. Quando você vai pegar um empréstimo, você tem que dar uma garantia. E como existe uma insegurança jurídica grande no Brasil, muitos empreendedores não conseguem dar uma quantidade suficiente de garantias para conseguir esse crédito. Então, a gente faz, para viabilizar a operação, uma combinação de aval dos sócios, mas a gente usa um instrumento que chama fundo garantidor. Então, digamos que você queira pegar um milhão de reais e você só consegue dar em garantia 500 mil reais. Então, você pode contratar o fundo garantidor, que funciona como um seguro, de modo que, nesse caso, você agora tem esse um milhão em garantia para levantar o seu um milhão de reais. E aí, ele pagaria por isso? Ele paga por isso, mas continua bastante favorável. Então, nós estamos falando aí entre você não conseguir o crédito e não viabilizar o seu empreendimento, ou cair na mão de um AJ que vai te emprestar a um custo descabido. Então, o fundo garantidor, ele consegue esse meio termo, que é o empreendedor vai sair com o crédito, vai sair com o crédito a uma taxa competitiva e a gente vai cumprir a nossa missão de entregar o crédito para gerar emprego e renda no Estado. Essa agência de fomento, ela trabalha com taxas bem paternais em relação ao mercado financeiro como um todo? É, paternais não. Eu diria que são taxas bastante competitivas. Nós temos um compromisso de fazer um financiamento sustentável. Então, a gente dá o recurso a uma taxa bastante melhor do que a das instituições privadas para este empreendedor que tem essas características de risco. Então, a gente faz toda uma análise de risco e, no fim das contas, o empreendedor vai receber o recurso a um custo condizente com o risco que ele está correndo. A burocracia é muito grande para conseguir obter um crédito? A burocracia não vem da gente. Então, o que acontece é que nós estamos, como todo banco, regulado pelo Banco Central e sujeitos a todos os normativos e regulamentos. Então, por exemplo, o empreendedor não pode ter apontamentos no CADIN e no CND, quer dizer, ele não pode estar devendo tributos. Então, o que acaba dificultando a esteira de crédito é porque, às vezes, o pequeno empreendedor, por uma infelicidade qualquer, tem algum desses apontamentos e ele precisa regularizar isso para que o pedido dele siga. E hoje, passados três anos do Covid, que nós tivemos uma verdadeira crise na economia, como é que está a questão de inadimplência? A inadimplência, em função da pandemia, foi alta, continua alta. A gente está percebendo o tamanho da inadimplência agora, porque, afinal de contas, quem pegou crédito ano passado teve um período de carência e agora que a gente está constatando. E, de fato, hoje a Desenvolve tem uma inadimplência acima da sua média histórica. Mas, tudo muito controlado, no sentido que isso já era esperado. Acho que a Desenvolve cumpriu a missão de socorrer negócios que estavam ali agonizando num momento de pouca liquidez e que, inclusive, estavam fechados por razões sanitárias. E aí agora é recuperar, quer dizer, o mercado financeiro vive essas ondas e é para isso que a gente existe, quer dizer, para dar liquidez num momento de maior dificuldade. E isso pode refletir nos novos empréstimos, nos novos financiamentos? Essa inadimplência é um pouco mais alta do que a taxa normal? Não, de forma alguma. Como eu disse, essa inadimplência que a gente vive hoje foi, de certa forma, prevista. E a ideia é que a Desenvolve funcione cada vez melhor. Quer dizer, esse empreendedor pequeno que não consegue pegar crédito na praça, é ele que a gente tem que atender. Então, a gente tem que aprender a como gerenciar esse risco. Eu vivo dizendo, uma agência de fomento que existe para dar crédito para cliente de pouco risco, não deveria existir. Afinal de contas, o cliente de pouco risco consegue crédito nas instituições privadas. Então, o que a gente está trabalhando na Desenvolve são modelos melhores de gestão de risco para que a gente consiga, de fato, fazer o crédito chegar onde ele não está chegando. Naquele empreendedor pequeno, inovador, o novo. Do empreendedor. Do empreendedor. Esse é o nosso grande desafio. Quer dizer que o empreendimento não esteja associado a quem tem capital, mas o empreendimento esteja associado a quem tem as melhores ideias e maior capacidade de aumentar a produtividade e a renda do Estado de São Paulo. E quando o interessado entra com um pedido, vocês avaliam também essa questão da inovação, do empreendedorismo? Como é que é feito? Sim, sim. Avaliamos, inclusive, temos taxas de juros diferenciadas para empreendedores de empreendimentos mais inovadores. Então, há pouco você perguntou, como são as taxas de juros na Desenvolve? Então, eu pontuei lá. Olha, em geral, elas são bastante competitivas. Então, se a gente pegar lá a nossa taxa de juros para a linha menos exigente, quer dizer, aí vai ser a taxa de juros menos favorecida, ela começa em Selic mais 6. Mas, se você quiser fazer um projeto de investimento, você vai pagar Selic mais 4. E se o seu projeto de investimento for inovador, você vai pagar Selic mais meio ao ano. Então, estamos falando aí de taxas bastante boas. Além disso, a gente ainda repassa FINEP. FINEP é uma linha de crédito federal que existe para inovação. E essa linha, atualmente, a taxa de juros dela é baixíssima, porque vai sair algo em torno de 6% ao ano. E ela é muito procurada? Olha, aliás, o bom de estar aqui nesse podcast é exatamente para fazer propaganda dessas linhas. Então, a Desenvolve tem a sua linha de inovação, a gente repassa FINEP. E essas linhas não são muito procuradas, eu acredito que em parte, por as pessoas não terem conhecimento. Então, se eu for pegar a FINEP, ou se eu for pegar essa linha de tecnologia da Desenvolve, eu tenho que ser um cientista prestes a registrar uma patente. Não é. O que a gente entende por inovação é você fazer um pouco melhor do que é feito hoje. Dá um exemplo para a gente, que crédito que vocês liberaram nessa... Eu vou te dar exemplos aqui e acolar para tentar transmitir para o espectador o que a gente enquadra como inovação. Então, digamos que você tenha lá um... Vou falar primeiro do público e depois do privado. Mas, digamos que você tenha um sistema de distribuição de água que desperdiça menos água. Isso é inovação. Digamos que você tenha uma forma de produzir o seu produto, que seja sapatos, roupas, desperdiçando menos matéria-prima, consumindo menos energia. Isso também pode ser enquadrado como inovação. Digamos que o que você quer fazer é pegar a sua fábrica e adaptá-la para que ela fique mais eficiente do ponto de vista energético. Isso também pode ser enquadrado como inovação. Então, é uma questão de você apresentar o que você quer fazer como uma forma nova de fazer. E aí, as chances são muito grandes de a gente conseguir enquadrar isso como inovação. E aí você vai desfrutar de juros mais baixos e condições mais favoráveis. Agora, Ricardo, no Brasil, todo mundo quer crédito, e principalmente quem trabalha. Trabalha no comércio ou trabalha na indústria. Gostaria que você pontuasse aqui, prestando serviço para o nosso internauta, para o nosso telespectador e também para o ouvinte, quais são os valores, quem pode, quem não pode. Aquela pessoa que tem uma banquinha de café no ponto de ônibus, que por acaso é um MEI, pode ou não pode. Por favor. Vamos lá. Então, como essa rede de fomento ao crédito foi concebida no Estado, foi pensado da seguinte forma. Olha, para o microcrédito, a gente vai ter o Banco do Povo Paulista. E o Banco do Povo Paulista, a princípio, atende esse pequeno, esse microempreendedor que você pontuou, que, em geral, tem as suas atividades econômicas associadas ao seu CPF, e é um MEI, e ele fatura até em torno de 80 mil reais, e ele vai poder pegar até 21 mil reais de crédito no Banco do Povo. Isso. As taxas do Banco do Povo são bastante baixas, eu diria, e aí precisa ser feita uma análise, mas a gente está falando em algo como 0,15% ao mês, a mais baixa, até 0,35% ao mês a mais alta, e aí estamos falando de empréstimos que vão ter carências superiores a 12 meses, e, às vezes, ele vai ter 48 meses para pagar. Bom, se você é um pouco maior e você tem o seu CNPJ, aí você pode pedir crédito na Desenvolve. E aí, na Desenvolve, a gente vai ter as linhas mais variadas, já falei de algumas aqui, falei da de capital de giro, falei da de investimento. Dentre as linhas de investimento, a gente tem linhas para inovação, para sustentabilidade, e aí todas essas gozam de taxas menores. E aí o que vai acontecer é, a gente está trabalhando nisso, para que, em breve, o empreendedor paulista possa, num portal só, já entrar e falar, opa, esse aqui é o portal de crédito do Estado de São Paulo, e, rapidamente, ele vai perceber, eu sou o MEI, opa, eu sou o CNPJ, e aí essa triagem vai acontecer de uma forma mais 2020, digamos assim, a década, que a gente pretende que isso seja automatizado e, rapidamente, ele seja direcionado para a linha que o atende melhor. Através de possíveis simulações, já? Exato, exato. Então, qual é a nossa grande missão esse ano na Desenvolve? é transformar a empresa numa empresa de crédito 4.0. Então, a gente está mudando os sistemas e a gente espera que, daqui a um trimestre, essa nova interface esteja de pé para que o nosso empreendedor facilmente se encontre ali, opa, essa é a linha para mim, essa é a taxa de juros que eu vou pagar, esse é o prazo que eu vou ter para pagar e esse é o valor que eu consigo tomar. Que, no fim das contas, são as perguntas que você quer respondidas quando você procura alguém para tomar crédito. E quando você também observa o site, que o site está muito bem explicativo, está bem dinâmico, o site desenvolvesaopaulo.com.br. Obrigado, fico feliz, mas prometo que a gente vai melhorar nisso ainda mais. Ricardo, em relação, você falou a valores, então, o Banco do Povo vai até 80 mil, que é para quem tem MEI. E o Desenvolve São Paulo, a partir de 81 mil e até qual o valor máximo? A gente atende não só as micro e pequenas, quanto a gente atende as médias empresas. Então, empresas que faturam até 300 milhões de reais por ano, poderiam pleitear crédito na Desenvolve. As maiores que isso também podem, mas aí é um processo bastante mais complicado, que vai envolver esferas mais altas na agência e no Estado. No Desenvolve São Paulo, eu preciso de um intermediário para obter esse financiamento? Não. O nosso site, ele tenta explicar como você conseguiria pedir crédito. A gente tem lá um portal onde você preenche as suas informações e entra com o pedido, de modo que a resposta é, não precisa. Então, isso dá um acesso muito mais fácil para a população, né? Eu diria que sim, eu diria que sim. E é onde a gente pretende melhorar muito mais, né? Porque uma vez que você vai tomar crédito por conta própria, todas as informações deveriam estar ali de uma forma muito didática para facilitar esse processo. E não em letras minúsculas como nos contratos antigamente. Pois é, pois é. Então, é nisso que a gente quer cada vez mais ser mais transparente e mais claro. Ricardo, qual que é o balanço que vocês têm do primeiro semestre? Olha, foi bastante bom. Então, a gente conseguiu aumentar o desembolso relativamente ao ano passado. Eu tenho os números aqui. Desculpa, eu não sei todos os números de cor, mas, por exemplo, a gente conseguiu crescer o desembolso no primeiro semestre, relativamente ao primeiro semestre de 2022, em 38%. E esses quase 40% de aumento do crescimento do desembolso são ainda mais impressionantes. A gente lembrar que em 2022 a Desenvolve estava socorrendo vários negócios por causa da pandemia. Então, do ponto de vista da nossa atividade FIM, quer dizer, desembolso, eu posso dizer com segurança, fizemos mais, fizemos 40% a mais. E o que eu acho que é mais estratégico, a gente está tentando diversificar a nossa atividade. Como agência de fomento do estado de São Paulo, a gente deveria estar dando crédito para o estado todo. A gente deveria estar dando crédito para os mais variados setores. E o que a gente constata hoje é que a Desenvolve ainda é uma agência que está bastante focada no urbano, no comércio. E aí, o que a gente tentou fazer nesse primeiro semestre, eu acho que o balanço é super positivo, a gente começou a abrir linhas com objetivo específico de, ah, vamos atender a agroindústria. Então, a gente abriu uma linha para a agroindústria, foi lançada lá no AgriShow com alguma repercussão. Ah, pequenas empresas têm dificuldade de exportar. Por quê? Porque o ciclo entre a produção e a venda é mais longo, afinal de contas a mercadoria tem que viajar e tal. Bom, então agora a Desenvolve tem uma linha de capital de giro para empresas exportadoras. E a gente tem trabalhado também no empoderamento. Então, a gente, por exemplo, lançou a linha Desenvolve Mulher, onde empresas administradas por mulheres conseguem um crédito facilitado na Desenvolve. E a gente segue com essa agenda. Então, agora a gente está trabalhando uma linha de crédito grande para infraestruturas sustentáveis. A gente, inclusive, recentemente, nós participamos de um programa com a CEMIL, onde a gente disponibilizou crédito para descarbonização. E a gente também quer, agora nesse segundo semestre, trabalhar mais linhas para inovação. Onde a gente acha que a gente vai facilitar bastante o aumento da produtividade no estado de São Paulo, se esses empreendimentos forem empreendimentos inovadores. Dos quase 400 milhões de reais emprestados nesse primeiro semestre, vocês conseguem fazer meio que um censo? Você falou que são nas regiões urbanas, mas quais? Apenas São Paulo, Campinas, São José? Qual a faixa etária, qual o gênero mais procurado? Bom, sobre a demografia, eu não tenho esses números aqui, mas a gente pode pedir para a minha assessoria de imprensa, e eles vão levantar isso para você com facilidade. Desses 400 milhões, algo em torno de 370 foi para setor privado, e algo em torno de 140 para setor público. Aliás, eu falei pouco de setor público. 270 para privado e 140 para setor público. Perdão, desculpa. Que isso. Obrigado. Que isso mesmo. Que bom que você tem os números aí também. E aí eu acho que eu falei pouco aqui de setor público, mas setor público é um crédito caro para a gente, no sentido de que a gente gostaria de fazer mais, porque a gente acha que é importante. Então, o que dificulta bastante o desenvolvimento mais periférico em São Paulo? O fato dos municípios estarem pouco equipados. A infraestrutura não é boa. E aí a gente tem agora um esforço grande para conseguir que esse crédito para os municípios vá, por exemplo, para saneamento, para tratamento de resíduos sólidos. Para as prefeituras, para as secretarias. Exato. Para uma iluminação mais inteligente. Porque esses investimentos se pagam. E aí a gente tem que esclarecer que não é gasto, é investimento. Uma cidade com uma infraestrutura melhor, imagine uma cidade com conectividade universalizada, é uma cidade mais fértil para negócios inovadores. Então, essa é uma linha de ação também que há pouco eu falei do segundo semestre, a gente gostaria de perseguir. Mas então, voltando à sua pergunta, algo em torno de 270 milhões a gente fez em crédito para o privado, algo em torno de 140 a gente fez em crédito para o setor público. E o que a gente gostaria de ter, e a gente ainda não tem, é a gente gostaria de estar atendendo essas pequenas cidades em São Paulo que estão bastante desassistidas. Uma cidade de porte médio, ela é interessante para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil. Mas uma cidade menor, nem sempre. Então, falta crédito para o micro e pequeno empresário, mas falta crédito para o pequeno município. E a gente caminha para tentar atender esse público também. Sua pergunta é uma pergunta que demanda um pouco de detalhe, então eu vou ter que ler aqui. Mas, por exemplo, a gente observou um aumento de crédito de 66% para a Baixada Santista, a gente observou um aumento de crédito de 200% para Barretos, 80% para Campinas, 400% para São Carlos e Araraquara. De modo que, quando a gente olha, o crédito está crescendo em geral no Estado. E nas grandes cidades, como você havia falado. É, como eu disse, esse é um desejo nosso, quer dizer, a gente conseguir acessar as prefeituras menores. Então, está aí no nosso plano estratégico. E o empreendedorismo feminino, quando que começou essa linha direcionada? Tá, ela começou em março, foi lançada ali no Dia da Mulher. E, bom, eu estudei, estudo crédito há algum tempo, e é um pouco vexamoso como que o crédito é preconceituoso. Mundo afora, tá? Então, infelizmente, mulheres não brancos têm mais dificuldade de conseguir crédito mundo afora. Então, o... Seja aqui ou no exterior? Seja aqui ou no exterior. Esse é um problema mundial, que, em certo sentido, revela a cultura de quem empreendia até pouco tempo, era o homem branco. Então, nós estamos carregando essa bandeira juntos e a gente quer empoderar a mulher, quer empoderar as minorias. Quer dizer, o crédito ou a falta de acesso a ele não pode ser uma barreira. Então, a gente começou lá em março com a linha Desenvolve Mulher, e é uma linha que está decolando, aos poucos, o que, mais uma vez, revela as maiores dificuldades que a mulher tem para empreender, mas a gente quer ajudar no sentido de que isso já já não seja mais uma barreira. E isso na Desenvolve São Paulo, no Banco do Povo também? O Banco do Povo tem uma linha específica para mulheres, que eu não conheço os detalhes, então, novamente, a minha assessoria pode te passar depois, mas o Banco do Povo também está nessa luta, nessa batalha. Interessante. Agora, gostaria de saber de você, como que funciona essa questão da Desenvolve São Paulo 4.0? A pessoa, o interessado, ele vai sempre conversar com o computador, com uma máquina, ou alguém vai poder dar explicações para ele presencialmente, mesmo que seja por telefone? Como ele estiver mais confortável. Então, a questão hoje é exatamente essa, quer dizer, o nosso site ainda não é 4.0. A caminho de? A caminho de, mas o nosso site ainda não é 4.0, então, a pessoa não fica bem atendida no online, e aí ela também não fica bem atendida no presencial, na medida em que a proposta da empresa era ser online e ela não fez essa transição totalmente. Então, a gente mapeou esse problema e é nele que a gente está intervindo hoje. A ideia, bom, crédito é uma coisa complicada, tá? Quem pede crédito quer rápido, né? E a nossa função como agente de crédito é descomplicar o crédito. Então, o microcrédito, por exemplo, do Banco do Povo, ele é dado olho no olho, não é à toa, porque acredita-se que o crédito dado por um quase conhecido é um crédito dado com mais diligência. E aí você estabelece essa confiança entre o empreendedor e o agente de crédito. Um crédito mais significativo, como é o caso da Desenvolve, não necessariamente ele precisaria ser dado olho no olho. Mas, se o empreendedor tem essa necessidade, por que não? Hoje a Desenvolve é essencialmente uma agência de crédito. A gente dá o crédito, a gente não tem pessoal para fazer a assessoria. E essa assessoria tem valor. Então, quem sabe no futuro, a gente tem aí planos de crescer, a Desenvolve, a gente não consiga dar também essa assessoria. Quem ainda tem um financiamento correndo, pode pedir um segundo? Uma nova linha de crédito? Pode, se puder apresentar garantias, que foi o que a gente conversou há pouco. Então, às vezes o empreendedor pede crédito, aquilo que é o limite da capacidade de crédito dele. E aí, para ele pegar uma segunda linha, ele precisaria estar com parte desse primeiro crédito amortizado. Mas, sim, você pode ter mais de um pedido de crédito na Desenvolve. É tudo uma questão de ver o que cabe aí nas garantias que você pode apresentar. E, como eu disse mais cedo, no fundo garantidor que você poderia contratar. Quem deve na praça, mesmo que não sejam os tributos, como você se referiu no começo, tem uma linha ou ele é bloqueado? Infelizmente, nós não temos. É um problema difícil da gente resolver como banco público. Afinal de contas, a gente administra recurso público. Mas, é algo que pode ser pensado para um futuro também. Mas, hoje, o que acontece é, se você estiver com nome no Serasa, ou noutros bancos de dados, como inadimplente, a gente não consegue. Empresas novatas têm direito a crédito? Tem, tem direito a crédito. Mesmo com menos de um ano de criação? Para capital de giro, não. Mas, para investimento, sim. Quer dizer, você vai começar um negócio, você precisa de um investimento. E aí, seria uma contradição a agência de fomento do Estado de São Paulo não cogitar crédito para aquele novo empreendimento. Então, aí depende da linha. Você não vai ter acesso a todas as linhas. Mas, por exemplo, para uma linha de investimento, com um projeto bem feito e, novamente, demonstrando capacidade de tocar aquele empreendimento e de repagar aquele recurso perfeitamente. A participação da Desenvolve São Paulo hoje, vocês que são um braço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estão no guarda-chuva da Secretaria. Vocês têm uma importância muito maior em comparação a 10 anos? Eu diria que sim, eu diria que sim. Foi um movimento muito acertado do governo Tarcísio levar a Desenvolve São Paulo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Afinal de contas, o objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é gerar desenvolvimento econômico. Então, como é que você gera emprego e renda no Estado? Você precisa de financiamento. Então, estando ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente consegue executar uma política bastante sintonizada com aquilo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deseja fazer. Gostaria que você me corrigisse se eu estiver errado. Um profissional liberal, ele é autônomo, ele pode requerer uma linha de crédito? Se ele tiver um CNPJ, pode. Se for via CPF, não. Mas não é difícil um profissional liberal autônomo abrir uma empresa. Um dentista, psicólogo ou um arquiteto? Pode, ele pode. E a gente tem linhas de... A gente já concedeu crédito para clínicas, escritórios de arquitetura e similares. Isso é possível. Organizações não sociais também contam com esse recurso? Não estou a par de nenhum caso concreto, mas eu não veria um impedimento maior desde que a gente conseguisse preparar esse pedido de crédito nessa linha. Quer dizer, tem um CNPJ por trás, tem avalistas e aí acho que a gente poderia tentar. Que segmento social que eu não comentei que você achar importante destacar? Olha, novamente o grande problema do Estado de São Paulo e eu diria que do Brasil é que a nossa produtividade não cresce. E se a nossa produtividade não cresce, qualquer esforço para gerar renda e emprego não vai ser sustentável. Então, a gente precisa ter particular atenção, muita atenção, para fomentar empreendimentos que representam aumento de produtividade. E aí é aquela leitura pragmática do que é inovação. Inovação é você fazer melhor aquilo que já se faz, isso é inovação. Você fazer aquilo que não se faz é inovador também. Mas o grosso do nosso ganho de produtividade vai vir em a gente fazer melhor aquilo que a gente já faz. Então, desenvolve estar atenta para projetos que, de alguma forma, sinalizem que, opa, produzir desta forma vai aumentar a produtividade do Estado de São Paulo. E, pelo menos, isso vai dar para a gente uma vantagem competitiva, quer dizer, o emprego que surgir ali é um emprego que se sustenta e a renda que vier dali é uma renda perene. É um giro, né? Exato. Sustenta o giro. Seria antiético você comentar alguma área de inovação, algum sistema de inovação que teve a ajuda da Desenvolve São Paulo? Olha, a gente tem um histórico recente de financiamento à geração de energia solar e, para os municípios, a gente tem, na mesma linha, um histórico recente de iluminação por LED inteligente. Então, o simples fato de você trocar a sua iluminação por lâmpadas de LED vai reduzir a sua conta de energia em 40%, 50%. Isso vale para o seu domicílio, mas vale para o município também. Então, imagine aí o ganho de eficiência de um pequeno movimento desses. Então, a gente está falando aqui de pequenos movimentos com grande impacto. E de economia de recursos, né? Exato. No fim das contas, é exatamente isso. O que é a cidade inteligente? A cidade inteligente, ela é inteligente no uso dos recursos, né? Ela é inteligente no uso do recurso natural, ela é inteligente no uso da energia, ela é inteligente no uso do tempo do cidadão. Então, a Desenvolve quer perseguir essa trilha, né? Como é que a gente pode transformar a empresa e o município em agentes econômicos mais eficientes? E é um braço da Desenvolve voltado especificamente às prefeituras, a esses pequenos municípios? Como se eles não conhecem? De vocês chegarem até eles e mostrar a possibilidade do que é possível? Perfeito. Sim, a Desenvolve tem uma superintendência de negócios para o setor público. E o esforço que a gente tem colocado é exatamente dessa superintendência de negócios para o setor público, tentar acessar os pequenos prefeitos. Se aproximar. Então, preparamos materiais, estamos frequentando feiras, se um município específico tem necessidade de uma visita, a gente visita com muito prazer. A gente também tem encontrado consórcios de municípios. E a ideia é exatamente demonstrar para os prefeitos que existe um estigma de você ter dívida no Brasil. E esse estigma deve vir em parte porque quem pega dívida no Brasil, em geral, é porque está em apuros. Não. A ideia é demonstrar para o município, para o prefeito do município, que aquilo ali é um investimento, tem retorno. Veja bem, se você troca as suas lâmpadas por lâmpadas de LED, a sua conta cai em 40%. Então, a ideia é exatamente demonstrar para os prefeitos que, olha, esses investimentos aqui se pagam. Eles dão retorno. E a gente está tentando intensificar essa frente de trabalho exatamente para gerar essa conscientização. E não estamos trabalhando sós. Acho que uma coisa legal que a gente tem feito é a Desenvolve ter encurtado os laços com as várias secretarias. Então, a gente tem trabalhado junto da CEMIL, a gente tem trabalhado junto da Secretaria de Agricultura, a gente tem trabalhado junto da Secretaria de Negócios Internacionais e essa é a ideia. Quer dizer que a Desenvolve, embora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fomente a atividade econômica do Estado em geral. E aí o legal de estar junto com essas secretarias é porque eles conhecem aquela atividade. Eles são os especialistas em agricultura, em meio ambiente. E aí o nosso crédito dado ali para um fim que eles entendam como estratégico vai ter muito mais impacto. Vocês focam unicamente no Estado de São Paulo. Se uma empresa tiver filiais fora, ela recebe? A gente financia investimentos em São Paulo. Então, uma empresa que queira se instalar em São Paulo pode sim pleitear uma linha de crédito na Desenvolve. E essa empresa, desde que a matriz esteja no Estado de São Paulo? Não, não. Desde que a atividade econômica que a gente vai financiar esteja no Estado de São Paulo. Então, é o caso, por exemplo, de empresas de outros estados do país ou mesmo empresas estrangeiras que querem se instalar em São Paulo e a gente pode perfeitamente financiar a nova fábrica, o maquinário. Tudo depende aí do porte dessa empresa. O segmento do varejo de mercados e atacarejos, vocês também passam uma grande linha de crédito? Sim, sim. A gente tem hoje uma parte significativa do nosso portfólio de crédito em serviços. E esses serviços incluem atividades de varejo, comércio. Então, sim, hoje a gente atende esses setores. Que é um giro, né? Mesmo com muitas redes fechando, outras vão se abrindo, as menores vão se estabelecendo. Bom, a gente vai continuar consumindo no varejo. Então, o que seria estratégico aí? A gente financiar quem está fazendo com mais eficiência. E assim a gente faz o Estado se desenvolver. A previsão da Desenvolve 4.0 é final do ano? Eu diria que final do ano é confortavelmente. Está tudo andando muito bem e eu acho que já já a gente vai ter novidades muito legais. Entrar no nosso site vai ser uma nova experiência e uma experiência satisfatória. E vocês têm muito apoio do governador Tarcísio? Total apoio. Total apoio do governador Tarcísio, total apoio do secretário de desenvolvimento econômico, Jorge Lima. E total apoio das outras secretarias, porque todos eles percebem esse valor tremendo da Desenvolve. Então, a Desenvolve hoje é uma agência pequena, mesmo do ponto de vista nacional. Uma conta que eu sempre faço é a seguinte. Se você olhar para o sul do país, lá eles têm o BRDE e eles têm também as três agências de fomento estaduais. Se você pegar essa rede de fomento, você vai perceber que eles têm algo em torno de 20 bi de reais em ativos. E eles têm 20% do PIB. São Paulo tem 30% do PIB. Regra de 3, caberia aí uma Desenvolve de 30 bi. No entanto, hoje nós temos apenas 6 bi de ativos. Então, regra de 3 aí, a gente percebe que a Desenvolve está 5 vezes aquém. Tem muito a crescer. Exatamente. E acho que o governador percebe isso, acho que o secretário de desenvolvimento econômico percebe isso. Fomentar o crédito é muito importante. É significativo o número de negócios, bons empreendimentos que não viram negócios porque não tem o crédito. Então, estamos trabalhando para isso, para dar um crédito mais pertinente. E acho que uma vez que a gente demonstra essa capacidade, a gente cresce naturalmente. Quer dizer, a gente passa a fazer ainda mais sentido na política do governo. Para quem tomou crédito e está atrasado, vocês repactuam isso, recalculam? Como é que funciona? Sim, funcionamos como um agente financeiro qualquer. Atrasar é uma contingência, acontece e a gente negocia também. Entendi. Ricardo, agora conta um pouquinho para a gente aqui no podcast como é que você chegou a Desenvolve. Conta um pouco da sua carreira para a gente. Conto, conto sim. Então, eu sou economista, eu sou doutor em economia, professor de economia da FEA USP. Infelizmente, atualmente licenciado, porque a Desenvolve me toma todo o tempo, o que é bom também, porque tem sido uma atividade que me realiza muito. Mas eu passei a vida estudando mercado de crédito, estudando falhas no mercado de crédito, que é essa situação onde o crédito não chega, onde ele deveria estar chegando. Estudando agências de fomento e me identifiquei muito com a agenda de governo do então candidato Tarcísio de Freitas. Me identifiquei bastante com a equipe. Tenho alguns conhecidos de longa data nesta equipe. E conversando ali na transição, tentando contribuir, achava que parcialmente, depois eu vou voltar para a USP, voltar a fazer minha pesquisa. A identidade foi muito grande e a vontade de ficar foi grande. E a correspondência do governador e do secretário Jorge Lima também. E de modo que eu estou muito feliz com essa nova fase, onde eu estou podendo... Aplicar. Aplicar várias dessas ideias que eu acho que fazem ainda mais sentido no momento que a gente está. E isso é possível ampliar? Ampliar em valores essa Desenvolve São Paulo? Como eu disse, eu acho que sim. Eu não acho que a rede de fomento do Sul esteja superdimensionada. As falhas no mercado de crédito brasileiro são significativas. Bom, como se aguçou o meu senso professor, deixa eu ser um pouquinho mais técnico aqui. Então, se você olha para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a taxa de recuperação após falência é de 80%. Quer dizer o seguinte, se você emprestar um dólar para um empreendedor americano e ele for a falência, você recupera 80 cents. No Brasil, a taxa de recuperação é de apenas 20%. Nossa. Exato. Por que esse? Basicamente, insegurança jurídica. Então, as leis e a lei de falência e os processos de recuperação judicial e execução no Brasil são muito ruins. Em parte porque, se você entrar com uma recuperação judicial ou uma falência, esse seu pedido não vai ser analisado por um juiz especialista. Nos Estados Unidos, você tem várias especializadas em recuperação judicial e falência. Mas, voltando aqui para a conta, então, se você emprestar um real para alguém e essa pessoa não te pagar, em média você vai receber apenas 20 centavos. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, isso quer dizer o seguinte, nos Estados Unidos, para o agente financeiro recuperar o seu, preservar o seu capital, ele precisa de 2% de taxa se ele quiser correr 10% de risco. Então, 90% do recurso ele vai receber, 10% ele só vai receber 80%, você tem que multiplicar esse número por 1.02 para voltar para 1. Então, você precisa de 2% de taxa de juros. E aqui? Se a gente fizer a mesma conta para o Brasil, a gente precisa de 9% de juros. Porque a gente está falando de 90% que você vai receber com certeza e 10% do quais você só vai receber 20%. Então, o número que precisa para voltar para 1 é 1.09. Então, essa diferença de taxa de juros real de 2% para os Estados Unidos e de 9% para o Brasil é o que a gente chama de falha no mercado de crédito. O que quer dizer o seguinte, o banqueiro no Brasil, ele vai falar, opa, talvez seja risco demais. Que tal eu então tomar só 5% de risco? Onde aí ele ainda vai continuar tendo que cobrar uma taxa de 4,5%, que ainda é bastante mais alta que a americana, mas na hora que ele fez isso, de tomar um risco menor... Diminuiu pela metade. Ele deixou gente sem crédito. Como é que ele identifica ali qual é o pessoal com menos risco? São as empresas maiores, são as empresas mais velhas, são os negócios mais tradicionais. Então, quem que ele deixou sem crédito? O empreendedor? O pequeno empreendedor, o empreendedor novo, o empreendedor inovador. Então, eu acho que esse exemplo é didático, porque ele mostra o tamanho da falha de mercado de crédito na qual uma agência de fomento deveria estar atuando. Então, a gente precisa trabalhar para fazer o crédito chegar para esse empreendedor mais novo, mais inovador e menor, que é o que tem mais capacidade de fazer as coisas acontecerem diferente. Quer dizer, a gente progredir. Aproveitando o seu lado professor aqui, explorando um pouquinho o senhor como professor da FEA. O senhor defende educação financeira desde o jardim para as crianças? Nossa, boa pergunta. E o senhor tem filhos? Eu tenho uma filha. Você, você, desculpa. Você tem filhos? Que idade? Quatro anos e meio. Opa, pegamos a linha e enchei. Como é que é? Sim, então, deixa eu tratar a sua pergunta. Eu acho que o crédito orientado é muito melhor do que o crédito simplesmente dado. Então, acho que a gente precisa trabalhar melhor o crédito orientado no estado de São Paulo. E você tem bons parceiros aí. Então, você tem o Sebrae, você tem outras organizações que, a princípio, podem nos ajudar a dar esse crédito orientado. Então, o crédito, às vezes, ele faz mal para o empreendedor. Se ele é dado no momento errado, na quantidade errada, se a gente não é muito demandante sobre a qualidade do projeto dele, não é uma boa medida. Então, eu acho que o crédito, a gente deveria trabalhar para dar um crédito mais orientado no estado de São Paulo, principalmente esse crédito para o micro do Banco do Povo e esse crédito para o pequeno na Desenvolve. E aí, eu super defendo educação financeira desde a infância. Qual o nome da sua filhota? Helena. Helena, como é que você faz com a Helena? Bom, Helena atualmente... Ela só existe dinheiro de plástico ou tem dinheiro em espécie também? Bom, aos quatro anos, ainda não, mas a gente já brinca de lojinhas e coisa do tipo e eu pago e ela recebe e ela aprende que isso é caro, não pode. Por que não pode? Porque não cabe no orçamento. Ela entende que o recurso vem com o trabalho e, se quiser mais recurso, tem que trabalhar mais. Então, por enquanto, a coisa está sendo dada ali intuitivamente, mas eu acho que não tem, se for para... Aí eu sou suspeito, mas se eu pudesse incluir algo no currículo do ensino básico, eu acho que a educação financeira é imprescindível. As pessoas precisam entender que existe o valor do dinheiro no tempo. Quer dizer, se você decide consumir hoje, isso custa. Se eu deixar para consumir um pouco depois, eu posso consumir um pouco mais. Entende? E isso vale para o consumo, isso vale para o investimento. Opa, se eu quero fazer esse investimento hoje, dado que o montante que eu vou ter que pagar é maior do que o que eu estou tomando hoje, precisa de fato ser um investimento, quer dizer, precisa ser recurso posto num bolo que vai crescer para pagar. E tem também a questão do desperdício, né? Sim, exato. Bom, a brincadeira que eu faço nas minhas primeiras aulas de economia é que o economista surgiu o dia que o homem foi expulso do paraíso, né? Porque até então não tinha escassez, certo? Então, e aí a partir do momento em que passou a haver escassez, a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas são eficientes se a gente não desperdiça. Então, eu acho que esse conceito muito simples é o que está por trás da matemática financeira, é o que está por trás da educação financeira e ele precisa ser mais enfatizado desde muito cedo. A questão da pessoa física, que acaba se enrolando com o cartão de crédito. Faltou educação financeira ou foi dada muita corda para que ela própria se enforcasse? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que os dois, né? Assim, eu acho que se a comunicação do crédito fosse mais clara, a pessoa perceberia que ela está ali diante de um crédito bastante caro. Mas isso nem sempre é as claras, né? Então, acho que eu não gosto muito de regulação, porque eu acho que o resultado da regulação acaba não necessariamente sendo aquele que foi concebido lá no início. Mas a gente precisa pensar uma forma de comunicar muito claramente, principalmente para os menos instruídos, quanto que aquele crédito está custando. Então, você vai pegar esses mil reais a 20% de juros. Não sei se isso é claro, mas talvez se fosse dito de outra forma, olha, ao invés de comprar um hoje, daqui a um mês você poderia comprar 1.20. É isso mesmo que você quer fazer? Então, tem que pensar em formas de... Trabalhar didaticamente a linguagem. Isso, mudar o enquadramento para as pessoas que não são tão instruídas entenderem que aquilo ali está abrindo mão de mais no futuro para até hoje. Super razoável, você pode preferir até hoje. A gente tem que dar liberdade de escolha, mas isso tem que estar mais claro. E aí eu acho que a pessoa que recebeu boa educação financeira tem isso claro, mas quem não recebeu boa educação financeira não tem isso tão claro. E quem compra parcelado, paga em dia as faturas, ela está endividada no cartão? Eu comprei um produto em cinco parcelas, em seis parcelas, mesmo pagando em dia. Eu estou endividada? Bom... Eu fiquei sabendo isso, fiquei chocada. Do ponto de vista financeiro, sim. Isso que a gente chama da sua riqueza líquida é menor, porque você tem que abater da sua riqueza aquele valor da dívida, certo? Então, novamente, eu tenho lá um apartamento de um milhão de reais, mas se eu devo 500 mil, a minha riqueza líquida não é um milhão de reais, certo? Ela é um milhão... A mesma coisa a geladeira. A mesma coisa. Um milhão de reais para pagar da geladeira. Exato. Em parcelas. E é isso que é... Gostaria até que você falasse na nomenclatura correta, que é descontado quando é analisado o meu... Como que fala? A minha ficha na praça. Sim. O que vai acontecer na hora que você for pedir um crédito é que as pessoas vão saber quanto você tem na sua conta bancária, mais imóveis e outras coisas, mas vão saber também quanto de dívida você tem na praça. Mesmo paga em dia, você tem um estoque para amortizar. Entendi. E aí, isso é o que a gente chama de alavancagem. Se você tem um milhão em patrimônio, mas você deve um milhão, você está aí bastante alavancado. Quer dizer, sua riqueza líquida é zero. O que você acha do... Se você quiser comentar, da questão do cadastro positivo? Como existe nos Estados Unidos que deixa o crédito mais barato? Eu acho uma ideia tremendamente boa. E isso tem a ver com o que a gente conversou há pouco, da regulação no Brasil não ser a melhor. Então, o que acontece? Até pouco tempo atrás, era muito difícil você conseguir informações dos potenciais clientes. Isso é contra os clientes. Então, o cadastro positivo é sensacional. A experiência americana é que o cadastro positivo baixou significativamente o spread. É, o spread, isso que eu queria. De juros e dá para a gente dar um passo além. Então, nos Estados Unidos, eles primeiro fizeram esse cadastro positivo, bastante parecido com o que a gente está fazendo aqui. A seguir, eles incluíram no cadastro positivo, não só o histórico de crédito na rede bancária, mas o histórico de crédito em outros serviços. Por exemplo, se além de ter pago as suas dívidas com os bancos em dia, você paga a sua conta de celular em dia, você está com o seu IPTU em dia. Então, esta ampliação do cadastro positivo gerou ainda uma redução adicional na taxa de juros. Então, a provocação que, às vezes, eu faço é estar na hora de a gente pensar em um cadastro positivo amplo que inclua essas coisas. Porque muita gente nunca pegou crédito na rede bancária. Mas aí eu, pelo menos, sei que essa pessoa está com o IPTU em dia, paga celular em dia. E é assim que a gente consegue separar o bom pagador do mal pagador. E aí, o bom pagador tem um dinheiro mais barato. Perfeito, essa é a ideia. Essa é a ideia. Lá naquele meu exercício do pessoal que ficou sem crédito, imagina a situação. Então, antes, quando a gente tinha todo mundo junto, era 9% de juros. Na hora que os bancos pegaram a parte melhor para a parte pior agora, a gente está falando de um juros acima de R$ 13,5. Só que ali você tem o bom empreendedor, o bom pagador, e aí é o que a gente chama de seleção adversa. Que vai virar e falar, não, R$ 13,5 é caro demais para mim. Eu vou me financiar com capital próprio, não vou fazer e tal. E aí você fica com um subconjunto de pessoas para as quais o R$ 13,5 é barato, porque não necessariamente elas vão pagar. Então, nessa hora, a gente precisa exatamente de informações desse tipo para olhar lá naquele grupo de empreendedores que não conseguiram crédito, como é que eu consigo cobrar deles menos que R$ 13,5. Opa, ele tem um cadastro positivo, e aí a gente segue... E você sabe dizer qual que é o volume hoje, o percentual que já atinge o cadastro positivo? Eu, pessoalmente, não conheço ninguém, eu mesma não aderi ao cadastro. É, eu não estou acompanhando, mas até onde eu li, e aí estou falando de um ano atrás, houve um erro na implantação do cadastro positivo no Brasil, que foi você precisa optar por participar do cadastro positivo para os seus dados serem compartilhados. Isso foi um erro, por quê? Porque o default deveria ser você estar dentro, a não ser que você se manifeste... Contra. Contra, tá? E eu lembro que lá no fim de 2022, eles estavam conversando sobre mudar esse default, eu acho que mudaram, mas aí a gente precisa checar. Entendi. Conta para mim, que time você torce, gosta de futebol, qual esporte que você mais aprecia? Apesar de estar em São Paulo há quase 20 anos... Você é de onde? Eu sou de Minas Gerais. Então, eu nasci e cresci em Belo Horizonte, onde eu fiz faculdade, eu fiz o FMG, eu fiz economia. Aí eu fui para o Rio fazer mestrado e doutorado, eu fiz na Fundação Getúlio Vargas do Rio, e por lá eu comecei a trabalhar, eu morei lá há 10 anos, e eu vim para São Paulo em 2004. Então, eu torço para o Galo, para o Atlético Mineiro, que não está muito bem no campeonato. Mas que teve uma boa injeção do Ronaldo, né? O Cruzeiro, né? Ah, então desculpa, desculpa. Não, mas isso é pacificado lá na minha família. Eu torço para o Atlético, mas o meu pai torce para o Cruzeiro, e não é um caso de ódio, não. De rivalidade. É, mas hoje de manhã eu estava lá torcendo para a Seleção Brasileira Feminina, e foi ótimo, 4x0. Então, gosto de futebol, mas eu gosto de vários outros esportes. Então, eu joguei basquete quando era mais novo, e no final de semana eu gosto de nadar, jogar tênis, então... Queria da Terra, já está há 20 anos aqui em São Paulo, como é que você aproveita o final de semana com a Helena, com a esposa? Olha, é um final de semana, eu diria assim, bem paulistano, na medida em que a gente está aqui na capital. Então, a gente vai ao clube, a gente vai aos parques, a gente tem dois parques ali perto, e aí a gente passeia. São Paulo tem, ontem, por exemplo, a gente foi à Paulista, a Paulista fica fechada no domingo. Aí a gente vê gente, gente com cara de São Paulo, quer dizer, muita diversidade. E aí ontem a gente foi ao MASP, acabamos almoçando ali por perto. E às vezes a gente viaja, a gente vai muito a Minas, porque a nossa família está lá. Mas às vezes a gente vai para o interior, às vezes a gente vai para o litoral. Qual que é a pizza mais gostosa, daqui ou de Minas? Não, daqui, sem dúvida. Com ketchup eu sei. Porque carioca gosta de por ketchup, não é? O mais surpreendente para quem não é de São Paulo é quando você chega em São Paulo e pede uma pizza calabresa e ela vem sem queijo. Porque em Minas e no Rio, acho que os dois estão errados nesse caso, a pizza calabresa é com queijo, não tem dúvida. Toda pizza tem queijo. Só vai vir sem queijo se você pedir sem queijo. Aqui em São Paulo é o contrário. Se você quiser com queijo, você tem que pedir o queijo. A pizza de atum também, em muitos lugares não tem queijo. Exatamente, mas adoro comer pizza em São Paulo, tem ótimas pizzarias e a gente pede sempre em casa também, que eu acho que é um outro programa bem paulista, comer pizza em casa. E você gosta de ver programas na TV ou streaming? Olha, eu tenho visto mais streaming. Eu gosto muito de documentário, adoro esporte, então com frequência agora no Netflix tem uma série curtinha sobre algum esporte, então em geral eu vou mais para um Netflix, para uma Amazon Prime do que para a TV aberta. E na hora de brincar com a Helena? Brinca de boneca? Como é que é? A gente brinca de tudo. Ela adora teatro, então a gente faz muito teatro. E ela tem brincadeiras mais femininas, as quais eu me enquadro bem. E aí ela adora nadar, então com muita frequência a gente vai nadar e brincar no clube. Ah, que delícia, então. Olha, aqui no podcast da Lespe nós temos o prazer de agradecer a Ricardo Brito, que é presidente da agência Desenvolve São Paulo. Obrigada pelas suas explicações, pelas suas dicas. E a gente está sempre presente aqui, quando quiser voltar com novidades, por favor. Obrigado, Renata. Foi um prazer, quero voltar sim, adorei. E é só convidar. Obrigado. E voltará, inclusive, com dicas de orientação financeira, de educação financeira, que ajuda bastante a toda a população, não apenas aos empreendedores, pequenos e médios empresários. Muito obrigada, professor. Obrigado, Renata. Foi um prazer. O podcast da Lespe vai ao ar todos os dias às 8 da noite aqui na TV Lespe e também às 7 da noite no Spotify, no YouTube e em outras plataformas digitais. Muito obrigada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto